Competição é uma competição, tudo pode acontecer. A gente tem o costume de estar torcendo pelo outro, para que o outro faça o melhor dele. Porque muito mais que ganhar, você quer ganhar a competição com todo mundo fazendo o seu melhor. Essa é a grande diferença. Você não quer chegar e falar assim, ah, eu só ganhei porque o chinês errou. Não, eu ganhei porque ele acertou em tudo.